Liga pra polícia Sabe o que foi que aconteceu? Você danificou a cabine do caminhão do camarada Não me estressa Não me estressa não, quero saber o que foi que aconteceu Não me estressa, só me estressava essa babada Cuiabá, meu amor Cuiabá, viado, é respeitado E aqui não? Aqui não Mas eu falo, cuiabá, viado, é respeitado Mas aí você chegou lá a danificar o caminhão do cara Eu vou danificar, gatinho Olha pra mim, pelo amor de Deus Ele ficou de boa lá, foi? Cê acha que eu vou danificar alguma coisa? Eu, uma menina Pelo amor de Deus Agora, olha o que fizeram comigo Tá ensando sangue aí, senhorita, tá todo ralado Machucado, machucado Olha Me machucou O que é que tu pensa em fazer, menina? Eu vou processar esse povo Processar esse povo Vai meter processo pra cima Eu vou meter processo, cê bota fé? Eu sou viado tem 15 anos Nossa, 15 anos? No dia que eu sair com um homem, meu amor É homem Abaixa a câmera, meu amigo